Quando eu decidi que eu queria ir pra Irlanda, queria estudar fora, aliás, um pouco antes disso, foi quando eles me convidaram pra falar no evento da Microsoft pro Bill Gates, me falaram que eu ia ser levado como caso de sucesso, pensei, cara, eu preciso aprender inglês, como é que eu vou chegar lá sem falar inglês? E eu tentei fazer um desses cursos de aprender inglês rápido. E daí eu perguntei pra ele, mas como que isso funciona? Como que eu sei que eu vou de fato aprender se eu aplicar o que vocês falam? Ele falou assim, ó, o nosso método é que você vai aprender por repetição. É, você vai ter aula uma vez por semana, nos seis dias antes da sua aula, cada dia você vai ter que repetir aquela lição pelo menos cinco vezes. Então quando você chegar na sua aula, no sétimo dia, você já vai ter estudado aquela lição pelo menos 30 vezes. E era assim, né, no primeiro dia eu tinha que estudar a lição cinco vezes lendo o material do livro. No segundo dia eu tinha que ler e escutar. No terceiro dia eu tinha que escutar cinco vezes sem ler, só escutar. Daí no quarto dia eu tinha que escutar e repetir. E daí no quinto dia eu tinha que escutar e escrever cinco vezes, cara. E daí ele falou assim, se você for retardado mental e eu repetir a mesma coisa pra você 25 vezes, você vai saber repetir o que eu tô falando. Então eu acho que você vai conseguir aprender, né? E aquilo ali fez um certo desafio pra mim, que eu falei, pô, se eu repetir um negócio 30 vezes e não aprender o que que vai ser de mim, né? A repetição, cara. Repetir, repetir, repetir. Eu terminei o curso depois da época que era pra eu ter terminado, né? Mas eu saí de lá conseguindo, de fato, falar o mínimo do básico intermediário fluente pra conseguir me virar na Irlanda. Então a repetição, cara, ela de fato funciona. Ela funciona tanto pro positivo quanto pro negativo. Então tem muita gente que tem uma família muito negativa, que tem pais muito negativos, que ficam sempre repetindo pra você, você é um bosta, você nunca vai conseguir fazer nada, por que que você quer ser artista, isso é ruim, você nunca vai fazer dinheiro na vida. A pessoa repete tanto isso pra você, você passa a acreditar naquilo. É uma hipnose. E tanto é uma hipnose que, alguns meses atrás, você me esposeu, a gente fez um tratamento de hipnoterapia, olha que interessante, com uma terapeuta chamada Marisa Peer, foi do Mindvalley, inclusive. E nessa hipnoterapia, ela falava justamente isso, o fato de você repetir pra você mesmo. Quando pessoas repetem a mesma coisa pra gente, muitas vezes, a gente acaba acreditando naquilo como verdade. Só que quando a gente também repete, também acontece a mesma coisa. E inconscientemente, muitas vezes a gente fica repetindo pra gente as coisas erradas. Então a gente tem que tomar o costume de repetir pra gente, de fazer essa autossugestão. Isso é uma repetição que você tá forçando pra você mesmo, pra você acreditar. Significa que se você acreditar, aquilo vai vir pra você milagrosamente? Não. Mas o fato de você acreditar, vai te mover com mais força pro seu objetivo, pra executar o seu objetivo. Porque você vai ter mais confiança, vai ser mais seguro de si. E aí E aí E aí E aí